Vamos girar informação, é segunda-feira, feriado e todo mundo trabalhando aqui na TV Paranaíba. Entrar e sair da garagem de casa, o que parece tão simples, pode ser um momento de muita atenção e é sobre isso que eu converso com a repórter Ellen Villela que tem as informações, porque é nessa hora que os bandidos acabam aproveitando, né, se entra e sai dentro de casa. Ellen, boa tarde pra você, boa segunda-feira e parabéns pelo Dia do Trabalhador. Rafael, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo, parabéns pra você, pra todos os trabalhadores, viu? Rafael, a pessoa sai de casa distraída, às vezes tá com pressa ou chega em casa cansada e não repara na movimentação. Nesse momento, o ladrão ou ladrões aproveitam para agir. Daqui a pouco, dicas, os detalhes de quem já foi assaltado, viu? Daqui a pouquinho. Tá certo, já já, matéria completa aqui no nosso Balanço Geral. A gente continua girando informação. Um carro caiu dentro de um buraco neste fim de semana, uma obra de melhoria para a população que virou perigo para o trânsito. A Tânia Costa tem as informações. Parabéns pelo Dia do Trabalho, Tânia, boa tarde pra você. Boa tarde, Rafael, boa tarde a todos e parabéns também pra todo mundo que luta aí nesse país, não é mesmo? Foi exatamente o que aconteceu, Rafael. Nós estivemos no local e conferimos que uma obra ali, uma obra até muito esperada, melhoria para a rede pluvial, para a população do setor ali, dos Chácaras Tubalina, Luizote de Freitas. E o que aconteceu? Segundo a população ali, falta de sinalização, tá gerando esse perigo todo. Por volta de 11 horas da noite da sexta-feira, o carro caiu, um operador de máquinas estava dirigindo esse carro. Nós vamos contar todos os detalhes de como aconteceu e a opinião das pessoas ali do entorno, daqui a pouquinho aqui no Balanço Geral. E claro, a população reclamando da falta de sinalização. Nós vamos entender melhor essa história daqui a pouquinho aqui no Balanço. Vamos agora para Uberaba, galpão de empresa, pegou fogo. A repórter Joyce Rodrigues tem as informações e participa desse giro com a gente, já chegando. Parabéns pelo Dia do Trabalhador, Joyce. Boa tarde para você. Parabéns para todo mundo que trabalha, principalmente nesse dia, né, Rafael? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, esse incêndio foi registrado em um galpão que recolhe materiais, resíduos sólidos, enfim. E nesse momento em que o fogo começou, segundo o Corpo de Bombeiros, havia vários materiais descartáveis, também tambores com combustíveis, tudo isso num galpão que fica localizado na Avenida Filomena Cartafina, aqui em Uberaba. A empresa enviou uma nota à imprensa dizendo que assim que o fogo teve início, comunicou o Corpo de Bombeiros e que prestou todo o apoio com caminhões pipa e também uma retroescavadeira. O Corpo de Bombeiros esteve no local e isolou toda a área, por isso o fogo ficou confinado nesse galpão que ficou totalmente destruído. Não houve vítimas, Rafael. Há certo, muita destruição, trabalho para a equipe dos bombeiros e lembre-se, é uma empresa ambiental e dentro desse galpão existia muitos materiais que poderiam pegar fogo, por exemplo, vasilhas vazias de combustível e aí tudo isso acaba sendo, é, inflamando cada vez mais e por isso dá altas labaredas e do fogo alto que aconteceu lá em Uberaba. A informação não para, vem comigo. Acidente grave na região deixa três pessoas mortas e três pessoas feridas, isso na 452, município de Perdizes. O Elcio Fonseca tem as informações sobre esse grave acidente que aconteceu nesse fim de semana. Boa tarde, Elcio. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Segundo a polícia, os dois carros seguiam pela BR-2 em sentido contrário. E aí um dos carros teria sido atingido por uma peça de um caminhão que também passava pela rodovia. Depois disso, o motorista do carro perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e acabou batendo de frente com outro carro, Rafael. Duas mulheres de 45 e 47 anos morreram na hora e uma outra mulher também acabou morrendo de ser socorrida e infelizmente não resistiu aos ferimentos. Além disso, outras três pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de apenas 5 anos de idade, Rafael. Até agora, o caminhão que teria perdido essa peça e provocado o acidente não foi encontrado. Que absurdo, hein? Que absurdo. Não se sabe onde está esse caminhão. Foi por causa de uma peça dele que o veículo acabou perdendo o controle, atingiu o outro carro e infelizmente pessoas morreram nesse gravíssimo acidente. Cuidado, viu? Você na rodovia. Mas esse caso aí é difícil, né? Difícil. Podia ter acontecido comigo, com você e com todo mundo. Vem comigo, notícia não para.